Não tem intervalo, tudo tipo essa acontece Não tem intervalo, tudo tipo essa acontece Não tem intervalo Vai, vem, gente, mulherta, sobe e desce Gente do Nordeste, do Norte, aqui no Sudeste Batalhando nesse mundal de mundo que só cresce 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 Vem até São Paulo Vem até São Paulo, relaxar, ficar relax Tinha um xeroxa de mel e um viflex Vem até São Paulo, viver a beira de estresse Fulhas de catarro, assaltos no dia 10 Vem até São Paulo, ver o que é bom pra tosse Vem até São Paulo, dança em fulho, rock e rush Entra no meu carro, vamos ao lado da luz Linda da de barro, mas é como já vão você Vem até São Paulo, eu tô de papel Entre o seu efeito de papel Entre o seu efeito de papel Esperanças vão morrer Tudo faz, é tanto impresso Já tem carro Mas a do meu tem na rede Vem até São Paulo, é só que na carreira Que frio que tá fazendo Que é do Aneminha sereno Formando um véu Que me dera Deus do céu, mas eu só fico querendo Vai, frente, frente, o eco só pedece Chegando o malete Norte, aqui no Sudeste Batalha do Nesse, não para de mundo Que só cresce Que só cresce Que só cresce Vem dentro do lado do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que que tá acontecendo? São Pedro, eu tive que confiar com raiva São Paulo, é primavera, é primavera Só que sol, que tá chovendo Vem até São Paulo, relaxar, ficar relax Tira um xerox, admira e outro em paz Vem até São Paulo, liberar, verá do estresse Fulhas de cadarro, assaltos no dia 10 Vem até São Paulo, ver o que é bom pra tosse Vem até São Paulo, ver o que é bom pra tosse Entre no meu carro, vamos falar o que é bom pra tosse Vem, verdade, é barro, mas é como já não fosse Vem, onde sim, barro, concreto, fax, telex Interjeta, as arras, é, faça logo o sul do Brasil Quem vem pra São Paulo, meu bem, jamais se esquece Não tem intervalo, tudo depressa, acontece Vai, frente, frente, o eco é do sub-neste Gente do Nordeste, do Norte, aqui no Sudeste Batalha do Nesse, muda, é de um do que o que merece Que só cresce Fossoó E lá... Vem até São Paulo, ilha o chato, got Já é pedoas Vem até São Paulo, ver o que é bom pra tosse Vem até São Paulo É som Paulo, em São Paulo, liberdade Vem, eu sou o Bernardo. Vem, eu sou o Bernardo. A palavra literária, feita pelo Tiago Salgueiro, esse jovem talentoso pernambucano que tirou as fotos e animou as fotos. Tiago Salgueiro está por aí, não é? Um aplauso para o Tiago Salgueiro. Para quem não me conhece, eu sou Marcelino Freire, sou escritor. E criei, em 2006, um evento chamado Balada Literária. Este evento já tem 13 anos. Eu falei que esta balada é do número 13. Em homenagem a Itamar Assunção e Alice Ruiz. Um aplauso para Itamar Assunção e para Alice Ruiz. Esses grandes artistas. E tem um ano, faz um ano, porque a Balada Literária eu anuncio homenageado um ano antes, né? E eu falei com Alice Ruiz, que queria homenageá-la. E falei com a família Itamar Assunção, Itamar já falecido. Que eu queria homenagear e celebrar a amizade, o afeto, o amor, o respeito. Duas pessoas que em algum momento da vida se encontraram para fazer uma trajetória de arte juntos. Duas pessoas que se encontraram, né? Pelo afeto, pela amizade, pela cumplicidade. Há um ano eu falei isso para Alice Ruiz e para Itamar. E depois de um ano, realizando a Balada Literária que começou na terça-feira, no Sesc Pinheiros. Então, e vai até amanhã, domingo, né? Essa homenagem ao Itamar Alice. Um ano depois, estamos, sim, mais necessitados de amor, de afeto, de respeito. Então, acho que a Alice e o Itamar traduzem muito bem isso, né? O que fizeram juntos. A Balada Literária também, a cada atração da balada, que acontece em vários espaços. Estamos agora no Centro Traumarco. A Balada Literária começou em Teresina, no Piauí, pela segunda vez. A gente já passou por Teresina. Pela Balada Literária, nesses anos todos, nesses 13 anos. Costumo dizer que outras festas são feitas com um milhão. A Balada Literária é feita com humilhação, porque eu vou pedindo, né? E esse espaço aqui é, por excelência, um espaço que eu agradeço sempre. O Itaú Cultural, a Itália Ibirapuera. Durante a Balada Literária, a gente já teve show aqui. O Neymato Grosso, o Tete Espíndola, o Zira Espíndola. Tivemos a participação do Wagner Moura, dirigindo uma leitura teatral aqui. Tivemos Chico César, tudo de graça, né? Tudo ali e tal. De graça e também, às vezes, com os preços. Eu sei que hoje tem ingresso, mas é assim. E esse espaço sempre abre espaço para a Balada Literária. Um aplauso para esse auditório maravilhoso. Para todos os amigos do Itália Ibirapuera, para todos os amigos da Itália Ibirapuera. Começou em Teresina. Agradecer ao Hérton Soares, que deve estar por aí com a esposa dele, a Lucila. Está aí, dê um grito. Não está não, então ele vai gritar daqui a pouco. Está lá fora, está chegando. Está chovendo também. E o Nelson Maca, né? E a sua esposa Ana e toda a família que nos recebe lá em Salvador. O Nelson Maca está por aí. Dá uma cheira. Mais um alto, Nelson. Ali, olha. Aplausos para nós. É isso. Sem mais delongas, essa minha querida amiga Fabiana Costa, que já participou de todas as baladas, creio eu. Já fez muitos shows, inclusive, aqui para a Balada Literária, como está fazendo hoje. Mas a Balada Literária tem uma diferença este ano. Cada atração da Balada Literária é aberta por um latino, por um amigo, né? Eu queria, como estou celebrando a fraternidade, então eu queria celebrar os nossos amigos, parceiros, irmãos latinos. Então, eu convidei um amigo, Carlos Ortiz, diretamente do Peru. Venha, Carlos Ortiz, mais barulho para o Peru! Nossos amigos latinos. Muito obrigado, Carlos. Seja muito bem-vindo. Abra a Balada Literária aqui neste auditório maravilhoso. Obrigado a vocês todos, presidente. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Carlos Ortiz, sou peruano, amigo de Marcelino. E antes de fazer a leitura, eu queria agradecer, expressar meu profundo agradecimento aos organizadores da Balada Literária, a Marcelino Freire, e a todas as pessoas que estão detrás, se faz o possível trazer ante nós esta quase divina invenção que é a literatura, esse ato de rebeldia contra uma vida a vezes insuficiente, contra um mundo a vezes injusto, mas que nunca deixará de ser nosso. Também eu gostaria de agradecer as pessoas que estão em frente, a vocês que hoje terão a gentileza de ouvir e através das minhas palavras ouvir a voz de César Calvo Soriano, um grande poeta peruano, um filho da Amazônia peruana, da Amazônia, como se fala em espanhol, dessa Amazônia que compartilhamos com o Brasil, e que de algum jeito é um símbolo, um componente essencial de nossa identidade latino-americana, daquela identidade, daquele conceito que não conhece de fronteiras e que às vezes, quando estamos juntos, se convierte em nosso princípio de vida. Então, eu quero dizer que eu não estou com as mãos vacias esta noite, eu tenho em minhas mãos um convite, um convite para que vocês conheçam o quarto do poeta. Venid a ver o quarto do poeta. Desde a rua até o meu coração há cinquenta pedaços de pobreza, subid-los à esquerda. Se encontráis a minha mãe no caminho, coisendo a sua ternura a minha tristeza, perguntad-le por o amado quarto do poeta. Se encontráis a minha mãe no caminho, contemplando morir a primavera, perguntad-le por minha alma, e também por o quarto do poeta. E se encontráis chorando a alegria, oceanos e oceanos de arena, perguntad-le por todos, e chegaréis ao quarto do poeta, uma silla, uma lâmpada, um tintero de sangue, outro de ausência, as arañas tejendo sordos ruídos, empolvados de lágrimas ajenas, e um papel em que o tempo reclina tenazmente a cabeça. Venid a ver o quarto do poeta, saíd a ver o quarto do poeta, desde o meu coração até os outros, há cinquenta pedaços de paciência, volando, companheiros. Se não me haiais então, perguntad-me onde estou, encendendo as hogueras. Venham a ver o quarto do poeta, saíd a ver o quarto do poeta, desde o meu coração até os outros, tem cinquenta de graus de paciência, explodid-me, companheiros, e não me esqueçam. Obrigado. Obrigado.